Música Ah, é isso que você disse? Você disse que o que você disse? Você disse que já estou falando sobre isso. Você viu um vídeo-me de novo em Facebook que você disse. Você viu um vídeo-me de novo. Você viu um vídeo-me pra fazer isso. Você vai fazer isso, você pode tomar isso. Você não sabe? Mas a gente não sabe que ela não está falando. Isso, isso, isso... Então, como você está fazendo isso? A CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. very good Then, eu vou fazer isso se você estudou Não tem nada a Stoneau Esse é meu negócio Eu fiz o negócio Vou fazer isso I fiz o negócio o negócio Gia é tudo Isso é meu terceiro Gia é meu Eu fiz o meu negócio Equeiro equeiro o negócio O negócio Como você ENTADO Os meus caros Os meus caros Os 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 carjos E aí, vamos lá, vamos lá. Eu como que eu estou fazendo isso? Eu estou com um pouco mais de certo, meu pai. Eu estou com muito mais de certo. Eu estou com muito mais de certo, mas eu vou fazer um pouco mais de certo. Eu estou com muito bem.